Como está a situação de Varginha diante da pandemia do novo coronavírus? O que os cidadãos podem fazer para aumentar ainda mais a prevenção contra a Covid-19? E quais ações foram e serão adotadas ainda pela Secretaria Municipal de Saúde para enfrentar esse momento mais crítico? As respostas você acompanha com o médico Luiz Carlos Coelho. Olha, hoje, no dia 15 de março, nós estamos entrando no nosso pior cenário. O pior cenário na Covid no sul de Minas, em Minas Gerais e no Brasil. Eu quero acreditar que todo mundo esteja acompanhando tudo o que vem acontecendo. Quero acreditar que as pessoas estão começando a introjetar para si a preocupação com as medidas de prevenção, principalmente aquelas que partem para a negação. Todo mundo vem percebendo uma aceleração de casos, aceleração de internações e, com muito pesar, de óbitos. Ainda é fruto de uma série de comportamentos inadequados, de grupos que continuam aglomerando. O que a gente vem percebendo, claramente, é um aumento do tempo de internação e uma gravidade maior dos pacientes internados. Um perfil que chama atenção também é um impacto maior de morbidade, ou seja, de adoecimento em população de 20 a 59 anos, que anteriormente figuravam como casos positivos, mas sem muita internação e sem muita intercorrência durante o acompanhamento e monitoramento dos casos. Hoje nós temos adultos jovens que, na maioria das vezes, a partir do décimo dia do início dos sinais e sintomas, evoluem com uma gravidade maior do que se via antes. Nós atribuímos a variantes do vírus, nós atribuímos a um afrouxamento por conta própria desse grupo grande de população que foi se impediando e partindo para polarizações, polemizações. Estamos aí num processo de ampliação de leitos, que fique claro que essa ampliação de leitos nunca vai fazer frente a um afrouxamento maior da população. Não haverá leitos suficientes, insumos suficientes, recursos humanos suficientes, se a gente continuar tendo, por parte de um grande grupo, comportamentos que os exponham a risco de se contaminar e de adoecer. Todo mundo percebe a lentidão da vacinação. Infelizmente, o município não tem, nesse momento, como buscar alternativas imediatas para a aquisição de vacinas. As vacinas vêm sendo distribuídas pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde, com uma listagem de grupos prioritários que vêm sendo seguidos. Hoje, 15 de março, nós estamos aí vacinando idosos de 78 anos. Significa que a gente precisa de um quantitativo muito maior para avançar mais rapidamente na vacinação da população. No dia de hoje, nós recebemos 860 doses para imunizar idosos, desse grupo de 75 anos a 79 anos. Nós havíamos iniciado 79 anos na sexta-feira passada, mas, mesmo assim, a gente sabe a dificuldade que é de ter a logística inteira própria, tudo foi montado para poder vacinar e não ter o quantitativo de vacina que nós gostaríamos de ter. Nesse momento, que se aventa para medidas um pouco mais restritivas, e a discussão é muito grande em torno disso, tenta-se, ao máximo, que a população tivesse puxado para si também a responsabilidade desse enfrentamento. Se faz muita mobilização social, informação, educação para a saúde, ampliação de leito, ampliação de pontos de atendimento de síndrome gripal. Todos os medicamentos que vêm sendo ditos, propalados ou entendidos como capazes de fazer o manejo clínico dos pacientes de síndrome gripal suspeita de COVID ou de COVID, eles estão sendo sempre disponibilizados nas farmácias das unidades de gripe e da UPA, que são nossas portas de entrada para síndrome gripal e suspeita de COVID. O que se espera é que todo esse movimento faça com que a população entenda que o nosso pior cenário é um cenário de muita dor, de muito sofrimento, de uma possibilidade real de colapso no sistema de saúde público e privado. No sul de Minas, a gente já tem um esgotamento de vagas, essas vagas que antes eram escapes para as internações, elas deixam de existir, então nenhuma ampliação de leito será capaz de fazer frente se a gente tiver um comportamento mantido, inadequado e sem uma corresponsabilidade da população geral. Isso é um apelo, é mais um apelo de que as medidas simples de prevenção sejam perseguidas continuadamente, higiene de mão, de objeto, de ambiente, distância social, de manter-se um metro e meio ou mais de uma pessoa para outra, o uso constante de máscara tampando o nariz e boca e não participar e não promover aglomerações. As aglomerações, elas produzem um risco altíssimo de aumento maior ainda da nossa taxa de transmissão. Faça a sua parte.